Pig, o mais novo filme do Nicolas Cage é um filme sensível, sobre temas sensíveis, mas que a direção parece prometer uma coisa e acaba frustrando o espectador. Bora trocar uma ideia sobre ele? Eu sou o Marcio Junior e isso aqui é o Projeto Docente e aqui é teu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries e filmes. Se você curte esse tipo de conteúdo, mas se você não conhece o canal, vou te convidar pra vir pra cá, se juntar a gente, se inscrever por aqui. Bora juntos porque hoje é dia de Pig, exatamente esse filme que é de 2021 agora mesmo, que teve uma hora e meia de duração. Eu quero realmente começar já chamando atenção pra atuação do Nicolas Cage. No geral, os filmes que ele faz é meio 880. As vezes a atuação dele é muito exagerada, quase teatral, o que é ruim, mas aqui não. Ele mostrou simplesmente que ele é um grande ator que a gente já sabia, ele soube ser contido, deu densidade pro personagem, ofereceu uma excelente performance, talvez a melhor da carreira dele e merece todos os aplausos possíveis. O roteiro obviamente deu uma grande ajuda com dialogos importantes sobre sentimentos bem densos da nossa vida, sobre luto, propósito, sobre o que se deixa pra trás quando a gente se vai, sobre conexões, uma coisa bem humana, bem bacana e o filme tem uma proposta interessante. Apesar de que, as vezes, a direção parece prometer que a gente vai ver algo meio John Wick e isso acaba sendo frustrado várias vezes durante o filme. Não teve problema algum se é um John Wick da vida, mas acabou tendo uma profundidade maior do que parecia. O problema foi a condução do filme que levou a gente a achar que algo ia rolar e não rolou. Mas de boa. Enfim, o filme num contexto geral é extremamente positivo, é estranho as vezes. Em determinadas situações, é completamente uma viagem, mas da pra sacar a proposta, da pra sacar a mensagem e ai no fim, inclusive, gostar do que a gente vê porque ele conversa e dialoga muito bem com o espectador. O personagem do Nick é o Rob, que ele vive numa cabaninha no meio de uma floresta isolado, uma floresta bem densa e ele tá junto com a porquinha dele que ele gosta muito. Em tese, essa porquinha é usada pra encontrar trufa na floresta e ai um todo fornecedor de ingredientes compra essas trufas dele. Mas numa noite, uma dupla acaba roubando a porquinha do Rob, então ele parte em direção a cidade pra tentar achar a porquinha, pra tentar descobrir quem realmente roubou e quem realmente comprou a porquinha. Beleza? Beleza. Pra isso, ele acaba precisando do tal fornecedor que comprava as trufas dele, que é o Amir. O Amir, inclusive, é filho de um outro fornecedor, mas os dois, pai e filho não trabalhavam juntos. A intenção do filme é rastrear quem roubou, depois descobrir quem comprou a porquinha e, por fim, descobrir onde a porquinha tá. Olha, acho melhor dar um aviso de spoilers aqui. Fica o aviso pra gente analisar esse filme junto com todas as informações necessárias e ninguém me xingar nos comentários. Pra descobrir algumas informações necessárias, o Rob acaba indo até aquele clube da luta, bastante aspas, de funcionários de restaurantes onde os funcionários pagam pra bater um ali no outro. Ali acaba sendo revelado então que o Rob já foi um chefe de cozinha muito famoso e, pelo que dá pra sacar, quando a esposa dele morreu, aparentemente, ele resolveu largar tudo, ir pra floresta com a porquinha e acabar vivendo lá, isolado. Lá na floresta, inclusive, ele cozinhava pratos assim, bem elaborados e a porquinha, inclusive, comia com ele. Depois, ele revela que a porquinha, de fato, não era nem necessária pra ele descobrir as trufas, ela só era a companheira dele que ele queria amava simplesmente demais. E essa questão do clube da luta, hiper as escondidas, eu achei a maior viagem sem noção do mundo. Mas eu entendo que foi completamente simbólico. Aquela sequencia demonstrou dois pontos pro espectador. O peso do nome dele. Quando ele escreve o nome dele, parece rolar um assombro na galera que tá ali, já que todos são funcionários de restaurantes, todos conheciam ele, então já demonstra que ele era uma figuraça extremamente conhecida e importante, que tinha um peso gigantesco nesse mundo e demonstra também que várias pessoas estavam dispostas a pagar bastante pra bater nele. Inclusive, o cara que controla o tempo da luta, deixa o lutador bater no hobbie por mais tempo do que o normal. Demonstrando, obviamente, justamente que a figura do hobbie não era uma figura boa antes dele se isolar na floresta. O filme fala sobre quem se foi. Fala isso de 4 maneiras diferentes. A porquinha que é roubada, a esposa do hobbie que morreu, a mãe do Amir que tentou suicídio e agora tá acamada com sequelas, que vive numa cama de hospital e o hobbie que deixa a antiga vida pra trás. E obviamente, quando ele vai falando sobre isso, ele contrapõe, sobrepõe essas 4 perdas, essas 4 partes que se foram, discorrendo sobre maneiras diferentes de se encarar o luto. Enfim. O antigo hobbie, que aparentemente era um cara estourado, famoso, mal visto pelos companheiros, se isolou e o que a gente vê dele hoje é uma luta em tentar achar a companheira e ele tá disposto a fazer muita coisa por isso. Apanhar, cobrar muitos favores, inclusive. E quando ele tá falando com aquele chefe naquele restaurante mega conceitual, a gente descobre que aquele chefe já foi funcionário do hobbie e já foi demitido pelo hobbie. O papo que o hobbie tem com o chefe não é um papo agressivo, de fato, apesar de ele querer saber onde a parquinha tá e o chefe sabe. É um papo sobre o que é deixado pra trás, sobre o que a gente constrói dia após dia nas nossas vidas, é sobre fazer de fato o que a gente gosta e sobre quando a gente faz o que a gente não gosta, tudo ao redor deixa de ser de fato real. Os críticos, os clientes não são reais, porque a pessoa que tá fazendo não é real. Ela não é real consigo mesma e isso vai levar essa pessoa a sumir cada dia mais e vai ter cada vez menos dele. O hobbie entende isso bem. Mesmo porque, depois de anos sumido no meio da floresta, o nome dele ainda causa assombro. Ele ainda é lembrado. Ele foi real independente de ter sido amado ou odiado pelos colegas. Ele fazia e fez o que ele realmente era, mas ele já não era mais aquele hobbie, porque aconteceu algo na vida dele que levou ele pra um caminho diferente. O antigo hobbie morreu junto com a esposa dele. E uma grande parte dele agora morre de novo com a morte da porquinha também. Mas uma grande parte do antigo hobbie e desse novo permanece através do que ele sabe fazer que mantém ele real, que é a comida, que é a maneira dele de se reconectar e de estabelecer todas as conexões. Não é a toa que quando ele vai falar com o pai do Amir, depois ele prepara uma refeição pro pai do Amir. E também não é a toa que pra preparar essa refeição, o hobbie e o Amir vão colecionando ingredientes de várias pessoas da vida passada do hobbie. Tanto o cozinhar conecta as pessoas, como o prato pronto conecta, certo? Como todo o passado do hobbie se conectou através da comida. É o simbolismo do filme. O pai do Amir se sente mal comendo a comida do hobbie, pelo mal que aconteceu com a porquinha. Pelo aspecto genuíno e puro da comida do hobbie, algo que os conectaria, então ele se sente mal e acaba saindo. Também porque antes de tentar o suicidio, a mãe do Amir e o pai dele foram pro restaurante do hobbie e a mãe dizia que tinha sido uma ocasião marcante e incrível. O pai do Amir acaba lembrando disso. Então é sem chamar atenção, sem fazer estardalhaço, que o filme conecta os 4 lutos, as 4 perdas que eu falei. Tudo através da comida. Através ou por meio da comida. Fora alguns exageros, igual aquele rolê do clube da luta, o filme é bem calmo no que ele propõe. Ele é bem sublime, ele é bem sutil. A impressão que eu tive, se você olhar ele como um todo, é que o filme foi sendo preparado justamente como uma refeição. Primeiro você pega isso e pica, o hobbie indo até certo lugar procurando a primeira pessoa. Depois você pega aquele outro ingrediente aqui e deixa cozinhar, o hobbie indo até certo lugar procurando com uma segunda pessoa. Depois você pega o terceiro ingrediente e deixa em banho maria, o hobbie indo até outro lugar procurando com uma quarta pessoa, terceira, quarta, quinta, sexta pessoa, tudo isso pra gente se conectar com ele através do que ele tava preparando pra gente passo após passo. Mas não o antigo hobbie, prepotente, que a gente ouve falar e imagina, o novo, mais puro, que só queria simplesmente a companheira dele de volta, mas que ele permanece ainda se conectando com as pessoas através do que ele realmente gosta de fazer. Então ele se conecta através da realidade. Porque ao contrário daquele chefe lá que cozinha algo que não gosta, então não é algo real, o hobbie é real, ele é humano, ele é lembrado, ele foi falho, ele tem sentimentos e ele se expressa pela comida verdadeira que ele faz. Mas era só isso, pessoal, fala comigo aqui nos comentários, foi uma viagem, esse filme é uma viagem, nosso papo foi uma viagem, mas fala comigo, me conta aí se você curtiu o filme, aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também, deixa aquele likezão no vídeo que me ajuda demais, tá? Eu espero te ver nos próximos e tchau tchau! 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 Tchau!